Quem é hétero, quem é lésbica, quem é travesti, quem é transexual, quem é homem, quem é mulher, e aí, onde tudo termina? Tanta briga por identidade de gênero, por orientação sexual, tanta briga por... Ah, onde termina? E aí? Cadê agora? Não, 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 não. Se você começar a me falar, vai com calma, vai com calma, vai com calma, já vai começar a me irritar de novo. Então dá um beijo, hein, vai dar beijo, vai dar beijo, vai cedo. Não, não vou dar nada, sai. Toma, agora tchau. Um pelo macarrão, agora pelo suco. Toma, então, pelo macarrão. Ah, macarrão, caralho. Eu vejo homens vestidos de mulher e eu apanho na cara. Eu vejo as feridas de um solilóquio e eu me mato, mato antes que me matem. A revolução é a nossa sobrevivência. Nós sobrevivemos aos puteiros onde os pais e avós de vocês vinham nos pagar para gozar. Não deixaremos mais que vocês usem nossos corpos para se promover hipócritas, hipócritas. A revolução tem que ser feita assim. Pode ser na paz, no amor e no afeto e na cerveja. Mas se não for, vai ser na pedrada. Vai ser no fogo e vai ser no lugar que nós somos. A revolução tem que ser feita assim.